Música Conheça agora o Acer Aspire E5 Esse notebook conta com processador Intel i5 com capacidade de até 2.8 GHz e memória RAM DDR3 expansível até 16 GB Capacidade de armazenamento de 1 TB e placa de vídeo integrada Intel HD Graphics 520 Entradas USB, HDMI, VGA e leitor de cartões SD Medidas de 30 x 49,1 cm e tela LED de 15,6 polegadas Se interessou pelo modelo, clique no link da tela para saber o preço Esperamos ter ajudado Música